Foi lá para novembro Do quase que me lembro Da primeira vez que te avistei E nem sequer me levantei Mantiveste a tua descrição Que te era tão familiar Faste a minha primeira ilusão Do que é o verbo amar Lembro-me do quase que me lembro Ficaste lá para trás Lembro-me do quase que me lembro Eu não te fui capaz Foi nesse mês de inverno Que sem qualquer sentido de amor O designio fez eterno Esta espécie de amor Serás tu a minha maldição Que mais crescia no ar A minha mão definha no frescor E a tua sombra é o meu lar Eu não me lembro Eu quase que me lembro Ficaste lá para trás Tu me veio Eu quase não me lembro Eu não te fui capaz Numa qualquer noite de folha Eu jamais conseguiria ter ideia Encontrar No hotel da estrela onde eu fui cantar 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 No hotel da estrela Onde eu fui cantar